Olá, Jotaceiro de 4 horas, bom dia, manhã do dia 20 de novembro, uma segunda-feira, semana começando, vamos aqui para os destaques do nosso Jotaceiro nesta manhã, se confere neste momento as notícias que estão em destaques aqui no nosso informativo, vamos aí para o nosso primeiro destaque, rapidinho aqui, rapaz, aí é o Marcelão, totalmente injuriado, vítima do rato, fiquei injuriado com a soltura dele, ele foi, teve o seu estabelecimento comercial furtado, fez um investimento indo atrás do elemento, tudo e conseguiu junto com a polícia, conduzi para o distrito e o cara foi solto no mesmo dia, ele mostra toda a sua injúria nesta entrevista, segundo destaque, viação baixa, preocupa e incomoda moradores da rua Davi Caldas, matéria do Marlon, terceiro destaque, morre Teresina Dona Lia Teixeira, sogra do prefeito Antônio Reis, quarto destaque, poetas do Florianense lançam seis coletâneas em solidariedade da biblioteca da UFIP, quinto destaque, José Paragassu fala sobre o lançamento das seis coletâneas de escritores Florianenses, e para encerrar, vítima é chamada de vagabunda por dupla que levou sua moto e outros pertences, então tá aí, são esses os nossos destaques, nós vamos encerrar por aqui, muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós, o portal já está sempre quatro horas com você.